Alô, aqui sou o Clemente Magalhães e mais um vídeo aqui do playlist Fala Clê no portal da Corredor 5 e hoje eu vou falar sobre captação de cadastro. Já volto. Então, gente, eu tava na Bahia, em Salvador, e aí eu fui falar sobre o aplicativo Sua Música, que na verdade no Brasil, principalmente no Nordeste, é uma explosão. É como se fosse um Spotify, mas nordestino, e eles não pagam royalties pros artistas, é algum tipo de acordo. E lógico, os artistas querem entrar lá porque eles explodem as músicas, porque também você não precisa pagar pra usar o aplicativo. Genial, brasileiro dando um jeito de arrumar um modelo de negócio diferente, que tá funcionando pra caramba. E aí eu tava falando pra ele sobre o aplicativo, porque ele é da Bahia, meu parceiro Gabriel Lunelli, meu cliente, que me levou lá pra uma imersão. E aí a gente foi olhar o aplicativo, que eu tinha olhado, mas não tinha olhado, tipo, mesmo, sabe? E aí eu tava lá olhando o aplicativo, e aí tinha lá, né, Ivete Sangalo, a música talógica, a mim não era a Ivete Sangalo que tinha colocado lá, era alguém que tinha botado lá a música da Ivete. Aí do lado tinha assim, download. Aí eu fiquei olhando, aí fui lá, fui vendo tudo, né? Eles têm explodido muitos artistas sertanejos, artistas de forró, a parada é uma explosão mesmo. E aí eu comecei a olhar, quase todos os artistas tinham a porra da música pra download. Eu fiquei pensando, cara, por que que as pessoas ainda fazem download? Aí eu falei, Gabriel, vem cá, cara. Muito louco, né, cara? 2019, tipo, lá nos Estados Unidos e na Europa se usou muito, por muito tempo. Artistas davam canções, MP3 de versões exclusivas, algo que não tinha no Spotify, ou fazia alguma antecipação no site. Mas aí com a chegada do streaming, tipo, meio, passou a não fazer muito sentido as pessoas fazerem o download de uma faixa. Onde você vai botar aquela merda? Onde você bota aquilo? Ocupa espaço? Enfim, ainda se usa porque super fã quer downloadar tudo mesmo. Então se tiver lá o Muse, uma faixa foda ali, o fã vai acabar fazendo download. Mas enfim, perdeu um pouco o sentido. E eu até mesmo, por conta disso, passei a não fazer isso tanto aqui no Brasil, por acreditar que as pessoas não tinham mais interesse em baixar a música. E aí conversando com o meu parceiro, a gente, às vezes aqui no Rio, está a meio de costas pro Brasil mesmo. Nosso país é enorme. E se a gente não ficar atento, a gente deixa passar coisas que são muito particulares de áreas específicas do Brasil. E aí ele virou pra mim e falou assim, pô Clemente, que isso? Faz total sentido. Você vê aí no shopping, no Wi-Fi, todo mundo que tem, por exemplo, plano pré-pago, essas paradas, a galera fica ali no Wi-Fi ou do patrão, ou do trabalho, ou de algum supermercado que tem Wi-Fi, ou do shopping, seja lá o que for, e fica downloadando tudo. Downloadando seriado, downloadando música, legal e legal, do jeito que for. Downloadei a porra toda. Pra quê? Porque não quer pagar. Aí a gente esquece, pô, eu posso pagar o meu Spotify sem problema. Eu ouço Sound Club, ouço streaming pra caramba, mas a maioria das pessoas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tem como pagar esse preço pra poder ficar vendo conteúdo no streaming direto, como a gente faz. E aí, você vê sua música, sacou essa parada e falou, cara, download. E as pessoas fazem download mesmo. E por que eu tô falando isso? Porque aí, eu tive que falar, caramba, tá vendo? Tava dando mole. No Brasil, as pessoas baixam música. Então, se as pessoas baixam música, talvez alguns nichos não, nichos específicos, etc. Mas assim, se a grande parte do povo brasileiro baixa a música pra não gastar pacote de dados, temos que começar a pensar em colocar novamente, se você nunca botou, coloque uma música no site pra download em troca de e-mail, ou uma versão exclusiva da música, ou teu EP inteiro. Pensa que isso é pra gente como se fosse a tal isca digital, o Freebie, o Lead Magnet. Ou seja, como você traz as pessoas pra dentro do teu ecossistema, pra dentro do teu funil de consumo, né? Então, essa faixa ali, ou um vídeo, ou alguma coisa que você possa dar em troca de cadastro, pode ser uma ótima opção, já que a gente é artista, nosso humor ativo é música. Então, é isso, gente. Fiquem atentos, vamos fazer... Quem tem site, cara, todo site hoje tem lá um widgetzinho, cinema lá direta, aí você bota um arquivo ali, um MP3, ou você pode usar o Noise Trades, que é bem legal. O próprio MailChimp tem uma ferramenta que faz isso. O Show.co, eu já falei dele também, é uma ótima ferramenta pra fazer captação de cadastro e troca de MP3 por cadastro. Bom, é isso. Assina o canal, toca o sininho, lembrando pra baixar o aplicativo do SoundClub, que eu sou sócio, tenho que fazer a propaganda da nossa empresa. E é isso aí, valeu! E aí, valeu!